Olá turminha do Planeta Terra, tudo bem com vocês? Hoje vamos brincar de matemática! É, e vamos somar os dedos da mão! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão e somar os dedos da mão, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tchiri! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Ai turminha, a nossa brincadeira com matemática vai ser muito legal e divertida! Mas tem que todo mundo estar prestando atenção! Ah, eu vou mostrar alguns números aqui com a minha mão! 2, 3, 1, 4... Assim, vou mostrando vários! E a gente vai somar! E depois eu quero saber se vocês vão acertar o resultado! Estão prontos? Sim! Ah, então vamos lá! A primeira soma! Vamos lá! 4, mais 2, mais 2, mais 2! Hum, qual é o resultado da soma desses números? Sabem já a resposta? 10! Ah, isso mesmo turminha! É 10! Ah, vocês estão super atentos! Vamos para a segunda soma dos dedos! Ah, 5, mais 1, mais 5, mais 1! Hum, vocês sabem qual é o resultado dessa soma? 12! Ah, isso mesmo turminha! É 12! Ai, vocês estão muito atentos! Agora vamos para a terceira soma dos dedos! Preparados? Vamos lá! 1, mais 3, mais 1, mais 5, mais 5! Hum, vocês sabem qual é o resultado? 15! Ah, isso mesmo turminha! A soma dos dedos deu o número 15! Ai, brincar de matemática contando os dedos é uma atividade muito boa! É, ajuda no pensamento rápido! Ai turminha, eu adorei a nossa conexão de hoje! Mas agora eu vou desconectar! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu!